Música Música Amém. 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 Se quiser trabalhar com essa gente e isso que eu acho, Alhamdulillah. E há um alimento de uma cidade para nós? Como existem? Não há um alimento. Se quer fazer uma alimento com nós. Eu gosto de fazer uma alimento com ela com ela. Eu quero que tenha ocupado ela. A comunidade que nos oferece. Com a comunidade que me lembre-se. Que me lembre-se. A comunidade que nos trazemos no local em uma cidade. de estarmos sem estrangeiro. Inshallah, vamos ver a próxima. Sobre um dos estrangeiros. Com um dos estrangeiros. Com um dos estrangeiros. Enshallah. Enshallah. Vi ver a isso. Enshallah. Vamos ver que o mundo está acontecendo. Enshallah. Tudo bem. Só nos informar a dia. Para fazer um bom dia. para que nós vamos nos adotarmos a lei inshallah inshallah, agradeço a você, senhor Eduardo, pela nossa palavra que eu disse que nos ajudamos a ter tempo para você, Senhor, te abarque-se, Deus te abarque-se em nosso pessoal, e com certeza que temos mais de relacionamento com o mundo com a gente de cada um e nós temos que ver a nossa área, porque nós temos que ver a raquilha e não nos queremos ver a coisa, nós queremos que nós temos que ver a nossa área e tudo isso tem, tudo isso tem. O canal de Búyá Bílá, que é sempre queimente o que está fazendo para fazer isso em um sáquina da região do país e fora do país, para dar a informação de uma série de pessoas e as pessoas que estão fazendo em algumas áreas e hoje em que nós vamos pedir que você seja ajudado a gente e a sáquina da cidade. Muito obrigado, Sérdouane Nájim. Um sexto�. O canal de Shut bef kullandos. E agradeça para vår y No. E o saludos. Zum BR. Só nos velou, some deles atribuirmos ao público nós também sou umốc para um vídeo que vocês tiverem esse programa, e vou fazer isso, e tiverem esse vídeo, e obrigado a vocês, para vocês uma vez. Obrigado. Era isso aí, olha só, olha só pra você que a gente... Beleza, é assim, controle orientação, orientação! Folha! É, controle, ele estava, olha só pra você! Toma! Quer ver! Aqui, aqui... Você resolve, olha só pra você! Você vai para eu e ir atrás! Se翻var! Vou para você, olha só! 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 o 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 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 6 6 7 6 7 7 7 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 16